Ó, gente, hoje estou aqui com tanto serviço que Dona Lúcia está estressada por demais e ela deixou esses lençóis aqui, pra que eu dobre e eu vou ensinar pra vocês como é que é. Esses lençóis tem o elástico, conforme tu pode ver aí do outro lado da telinha. Então, o que a gente tem que fazer? Esse é um lençol de solteiro, é um lençol velho que não sei por que Dona Lúcia quer que dobre, mas eu vou explicar. Não tem essa dobrinha aqui onde fica o elástico e tem do outro lado também. Então, você vai juntar, juntar aqui, aqui. Eu aprendi isso quando Maria entrega, viu, gente? Ó, o lençol vai ficar assim, esticadinho. Olhe, né? Com as duas pontas encaixadas. Assim que tiver encaixado, você encaixa as demais. Eu estou cuidando do netinho de Dona Lúcia e não respeita a dica que eu estou dando a vocês. Menino, desligue isso. É que eu baixei o balão do forro, né? Aí, você já encaixou as quatro partes. Você enfiando a mão aqui, você vai perceber que ficou certinho. A partir de que está assim, facilitou a dobra do lençol. Ficou assim. Olhe. Ficou perfeito. Agora, eu peguei esse lençol aqui da cama de Dona Lúcia, porque eu vou por um outro e esse aqui eu vou por para largar. Aqui também tem a voltinha do elástico e o outro lado. Menino, abaixa esse desenho, senão eu não consigo falar com as amigas. Eu estou assistindo a Patrulha Salvador aqui. Ah, como é difícil ser secretária do lar. É que eu tinha baixado. Você encaixa novamente. Como esse lençol é de casal. Você vai encaixar aqui também. Encaixou. Encaixou as quatro partes. Automaticamente aqui já vai se dobrar. E você vai dobrar o seu lençol. Eu espero que tenha dado ao menos para me entender. Porque se Dona Lúcia me pegar aqui gravando vídeo com o celular da mulher que ela esqueceu em casa, eu estou ferrada e vou ter que me voltar para a Bahia. Então, um beijo, um cheiro para tu que está aí do outro lado da telinha. E até logo mais. Conheça os outros vídeos do canal. Esse canal aqui é do Dona Lúcia. Mas conheça os vídeos do Dona Lúcia. Que eu gosto muito bons. Alguns são nichos incríveis. Mas tu vai gostar. E se inscreva. Se inscreva, gente. Não custa. Ajuda a mulher. Porque é o único jeito de ela pagar um salário. Então, é isso, gente. Outro cheiro para vocês. E até logo mais.